Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje em Nova Iorque, o presidente Michel Temer foi o primeiro a assinar o tratado para proibição de armas nucleares. As informações com a nossa correspondente Paola de Hort. O acordo obriga os Estados parte a não participar ou permitir atividades relacionadas ao uso ou ao desenvolvimento de armas nucleares. O presidente Michel Temer foi o primeiro a assinar o tratado na sede da Organização das Nações Unidas, aqui em Nova Iorque. A assinatura é a segunda etapa de um processo que começa com a conclusão do texto, que foi feita em 7 de julho deste ano. A última etapa é a ratificação e são necessárias ao menos 50 ratificações para que o tratado entre em vigor. Ficaram de fora das negociações países como Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte. Em seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, o presidente Michel Temer destacou a importância do tratado e disse que este é um momento histórico. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola de Hort. E ontem, ao discursar na Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer fez um chamado às nações para que todas assinem o documento e destacou que o Brasil, apesar de dominar o conhecimento nuclear, nunca usou essa tecnologia para fins não pacíficos. O Brasil esteve entre os artífices do tratado. Será um momento histórico. Reiteramos nosso chamado a que as potências nucleares assumam compromissos adicionais de desarmamento. O Brasil manifesta-se com a autoridade de quem, dominando a tecnologia nuclear, abriu mão, voluntariamente, de possuir armas nucleares. O Brasil pronuncia-se com a autoridade de um país cuja própria Constituição veda o uso da tecnologia nuclear para fins não pacíficos. Agora vamos para as notícias aqui do Brasil, porque a presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, atendeu ao pedido do governo federal e derrubou nesta quarta-feira a decisão da Justiça de Brasília que impediu o leilão de quatro usinas hidrelétricas operadas atualmente pela CEMIG. Com a decisão, o leilão está confirmado para o dia 27 deste mês. A previsão do governo é arrecadar cerca de 11 bilhões de reais com essas usinas. Os dados mais recentes da economia, como a queda da inflação e dos juros, além da geração de empregos, mostram que a recessão no Brasil já é coisa do passado. E um outro número apresentado hoje pelo governo reforça essa afirmação, que é o aumento da arrecadação de tributos federais. Em agosto, houve um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com o governo, o aumento na arrecadação é o sinal de reaquecimento da economia. A repórter Cleide Lopes explica para a gente. A arrecadação total federal, que inclui impostos, contribuições federais e outras receitas, como o royalties do petróleo, totalizou R$ 104,2 bilhões em agosto, registrando um crescimento real de 10,78% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado da arrecadação para meses de agosto desde 2015. Também foi o maior aumento mensal registrado em 2017. Os indicadores mostram a recuperação da economia. A expectativa é que esse comportamento se repita pelos próximos meses, sinalizando que o país deixou para trás a crise e consolida o crescimento econômico. Sempre que as importações, um termômetro importante, sempre que as importações apresentam um crescimento real, isso significa que nós estamos visualizando lá na frente um aquecimento da atividade econômica, porque os bens importados são majoritariamente matérias-primas para a indústria e alguns itens já acabados. Então, representa uma recuperação da capacidade de consumo por parte das famílias e por parte das empresas, adquirindo produtos semi-elaborados e matérias-primas, isso significando um aumento da demanda agregada. A alta da importação em 6,2% é um importante termômetro do cenário econômico. Os indicadores macroeconômicos estão sinalizando o rompimento da inércia recessiva. Sempre que esse movimento acontece, é provável, é muito provável, que nós tenhamos um reflexo direto na arrecadação dos tributos. O mês de agosto foi exemplo. Essa variação de dois dígitos positiva, ela está em linha com o desempenho dos indicadores macroeconômicos, sobretudo indicadores que medem o consumo no varejo e a produção industrial. Febre amarela, HIV, leucemia. A parceria entre instituições públicas e privadas para a produção de medicamentos garante que o SUS tenha uma atuação mais ampla na prevenção e no combate a doenças. E para que esse trabalho continue, o Ministério da Saúde quer ampliar as parcerias para oferecer remédios mais baratos a toda a população. Garantir a imunização da população e produzir remédios de qualidade e de baixo custo. Para isso, trabalham os laboratórios públicos, como os da Fundação Oswaldo Cruz, que além de vacinas, fabricam mais de um bilhão de medicamentos por ano distribuídos à população brasileira por meio do Sistema Único de Saúde. Desde 2008, essa produção é impulsionada pelo Programa para o Desenvolvimento Produtivo na Saúde, que incentiva parcerias entre laboratórios públicos e instituições privadas. Os convênios geram transferência de tecnologia e garantem eficiência, desenvolvimento econômico e autonomia para o Brasil no setor. A associação entre o setor público e privado, direcionado para as necessidades de saúde, vem garantindo historicamente o desenvolvimento de vacinas, de fármacos, que são essenciais para a saúde dos brasileiros. Nós não podemos ficar dependentes de um mercado mundial, muitas vezes com preços muito caros. O exemplo da febre amarela é eloquente. Se nós não tivéssemos essa produção em biomanguinhos da Fiocruz, todos os surtos que aconteceram teriam uma gravidade muito maior. Pessoas que sofrem com HIV, Parkinson, câncer, entre outras doenças, podem contar com medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E isso é possível graças às parcerias firmadas entre o setor público e privado. Para este ano, o Ministério da Saúde estuda 83 novos projetos, a maioria deles aqui para o Rio de Janeiro. Com as parcerias, a expectativa é de uma economia de mais de 5 bilhões de reais para o SUS. Atualmente, o Brasil tem 80 parcerias vigentes no Programa para o Desenvolvimento Produtivo na Saúde, envolvendo 18 laboratórios públicos e 43 privados. Os acordos preveem o desenvolvimento de 67 produtos, entre eles, 49 medicamentos e 6 vacinas. Além de economizar, as parcerias devem gerar 7.400 empregos e mobilizar 450 pesquisadores em todo o país. Os técnicos, pesquisadores dos laboratórios oficiais brasileiros, públicos, aprendem essa tecnologia, produzem aqui a um custo no mínimo 30% mais barato do que o mercado internacional. Portanto, economizamos divisas, economizamos recursos e implementamos conhecimento para os nossos pesquisadores. Quanto mais barato o medicamento, mais pessoas têm acesso ao medicamento. É esse o objetivo. E nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho